Mochi com shoyu e açúcar. Esse é o jeito mais fácil de preparar o mochi. Pode parecer um pouco estranho pra quem não é japonês, mas quem é japonês raiz conhece. Aqui a gente usa o shiromuchi, que é o mochi branco, só o bolinho de arroz glutinoso puro. Esse é o caseiro, que tava guardado na geladeira. Com o calor ele estufa um pouquinho e fica douradinho assim. Ah, e lembra de deixar no fogo baixo. Quando amolecer por dentro tá pronto. Deu pra ouvir, né? Cuidado que por dentro é muito quente. Pra comer, a gente coloca um pouquinho de açúcar e um pouco de shoyu. Aí vai a gosto de cada um. Depois de misturar um pouquinho, é só mergulhar o mochi ali dentro e tá pronto pra comer. Se você quiser, também dá pra fazer ele no micro-ondas, mas é muito rápido. São 30 segundos, ele dá uma estufada lá dentro. Conta pra gente se você gosta dessa consistência aí na hora de comer. Cuidado pra não se queimar, porque fica bem quente a parte de dentro. E corta em pedaços menores, assim, pra não se engasgar. E aí, arriscaria comer? E aí, arriscaria comer? E aí, arriscaria comer?